Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Música Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro com alegria que retornamos ao nosso encontro semanal Estudando a obra da Joana de Ângeles O Homem Integral Junto com Eduardo Araújo Oi Maria de Fátima Miranda Apesar dos amigos ouvintes Muita paz a todos Ele está rindo porque eu tenho o hábito de chamar Joana de Dona Joana Aí na hora eu me corrijo É porque ela fala da Dona Ivone Pereira Pois é, aí condicionou E o Jefferson ali, na parte técnica, nos dando socorro Mas agradecemos a Jesus pelo nosso encontro Pedindo a ele que durante essa semana Vocês tenham conseguido vencer um pouco mais as limitações Com coragem, bom ânimo E hoje concluiremos o item do segundo capítulo do Homem Integral Ódio e suicídio Vamos à nossa leitura Depois desses cinco programas Ninguém vai mais odiar e esquecer se matar Assim espero Pois é, tem que se descobrir Daqui a pouco ela vai falar do autodescobrimento Ela nos diz assim As transformações propõem certezas Que devem ser enfrentadas naturalmente Como as oposições e os adversários encarados na condição Não é isso? Isso De ocorrências normais do processo de crescimento Sem ressentimento Nem ódios Ou fugas para o suicídio O homem que progride cada dia Acende Não sendo atingido pelas farpas Problematizados Problematizados Que o não podem acompanhar por enquanto No processo de crescimento Isso aqui é muito interessante Porque a gente quando vai progredindo A gente tem que ter a capacidade de entender aquele Que ainda não consegue nos compreender É um grave erro que todos nós cometemos Querer que o outro pense e sinta Igual nós pensamos e sentimos Imagina se Jesus Imagina se os bons espíritos fossem exigir de nós Que nós pensássemos e sentíssemos como eles Ou então achar que porque não nos compreende Porque não nos ama Não é isso Não tem nada a ver São limitações mesmo mentais, emocionais, psicológicas Que precisam ser tratadas até com carinho Para que se nós já temos um pouquinho de conhecimento De informação sobre certo assunto Que sejamos nós aquele que vai facilitar essa relação Alcançando o cume desejado Este indivíduo está em condições de descer Sem diminuir-se Afim de erguer aquele que permanece na retaguarda Foi o que acabamos de falar Jesus nos diz assim Muito se pedirá quem muito recebeu Em realidade somos semelhantes Somos espíritos ainda que não sabemos amar nem servir Mas alguns de nós já tem informações Que facilitam essa relação E quando nós estudamos doutrina espírita Não é para acumular dados de informações mentais Mas é para nos deixar com respaldo de experiência Que na hora dos testemunhos possamos viajar ao nosso íntimo Buscar esses recursos e meditá-los no dia a dia É por isso que estudar doutrina espírita Não é acumular livros e decorar conceitos Estudar doutrina espírita é usar um material nobre no autoestudo Na compreensão da própria limitação Para que nós possamos nos superar Não o outro A proposta de superação é cada um consigo mesmo A Joana coloca aqui Que aquele que atinge o cume Aquele que cresce Ele está em condições de descer sem diminuir Isso é muito interessante Você pode pegar um exemplo Para facilitar o entendimento Um aluno de uma escola Ele pode estar em uma série superior Mas ele pode vir às séries anteriores Dar um apoio para os colegas que ficaram repetentes Eu tenho vários casos de jovens Que eu vejo fazendo esse trabalho tão bonito De dando apoio aos colegas que não conseguiram avançar nos estudos Eles já chegaram a um nível superior Então eles vão lá e tentam explicar a matéria Tentam ajudar o entendimento do conteúdo Mas ele desceu sem diminuir Ele continua lá na série que ele alcançou No estágio que ele alcançou Mas ele desce para ajudar o seu companheiro E essa descida não é descida de nível Mas é dando oportunidade ao outro De aprender para caminhar junto com ele Nos lembramos de Kardec Quando nos intervalos Nos momentos de lazer Nas aulas que ele tinha com pestalose Lá na Suíça Ele parava para explicar Para os companheiros de estudo Aquilo que eles ainda não haviam compreendido Então essa questão de você descer Sem diminuir É muito importante Porque às vezes a gente comece um outro equívoco A gente quer ajudar A gente quer estar perto de algumas pessoas Mas a gente acaba se complicando Porque não está em condições de entendimento E aí como o outro não consegue acompanhar o seu raciocínio Não consegue acompanhar seu pensamento Seus sentimentos A pessoa se sente agredida Se sente ofendida E acaba entrando no mesmo nível de vibração Então você... Imagina a pessoa que vai para um atendimento fraterno Numa casa espírita E aí atende um companheiro O companheiro chega cheio de problemas Desequilibrado Eventualmente pode agir até com grosseria No atendimento fraterno E aí se você Descer no mesmo nível dele De vibração Você vai Ficar ali numa troca de ofensas E nós vemos muito isso A gente para fazer isso Que a Joana coloca aqui Descer sem diminuir-se A gente tem que manter A postura Daquele que compreende o outro Nunca entrar na mesma faixa De vibração negativa do outro Seja em que situação for Dentro de casa Você tem um filho O seu filho está num momento delicado Está agressivo Você tem um marido difícil Ou uma esposa difícil Você não pode entrar Naquela mesma faixa de vibração O ódio não se responde com ódio A agressão não se responde com agressão O que Jesus dizia? Orai porque a gente Persegue calunia Retribua o mal com o bem Então para descer Sem se diminuir Esse diminuir aí A gente pode levar até Para o sentido literal Porque se você desce Para ajudar alguém E não compreende Que o outro está numa condição Que ainda lhe falta compreensão Você vai descer E vai se diminuir Igual o outro Isso No livro Sugestões Oportunas Do Carlos Torres Pastorino Ele tem uma mensagem Que o título é Atender sem descer E aí nós refletimos Algumas escutas De pessoas que dizem Que no caminho dos vícios Às vezes Vai para o botequim Vai beber junto Vai acompanhar Vai seguir com o companheiro Quando ele vai para a farra Para beber Para que ele não se sinta sozinho Porque pelo menos ali Tem um apoio Gente, preste atenção Nós entendemos Respeitamos Consideramos Mas olha Esse atender sem descer É justamente Jesus Ele saiu das esferas resplandecentes Desceu Ele teve ao seu lado Pessoas Que traziam vícios Mas ele não conseguiu Pelo caminho do vício Com elas Ao contrário Ele fez o caminho Do equilíbrio Ele fez o caminho Saudável E atraiu para si Os enfermos Para que esses Conseguissem forças Para libertarem-se Das tendências Viciosas Que ainda portavam Então atender Sem descer Também significa isso Ah, eu amo Meu marido Eu amo Meu namorado Então ele está No caminho do vício Eu vou estar junto dele Para dar apoio E dar força Para que ele saia Não existe isso Porque aquele que está No caminho do vício Ele precisa afastar-se Dos antros Para que ele possa superar Se ele deseja Sair da drogadição Ele tem que evitar Os caminhos Onde a droga Ele é fornecida Se ele está No alcoolismo Ele tem que evitar O convite para beber Então que não sejamos Nós aqueles Que nos julgamos Fortalecidos Que vamos lá no antro Para tirar alguém Do vício Se também temos As nossas tendências Viciosas É, a Joana coloca Ainda nesse parágrafo Que é muito importante Para a gente Ela diz que a gente Tem que erguer Aquele que permanece Na retaguarda Eu acho que essa É uma das tarefas Mais bonitas E que mais trazem Alegria para a gente É acolhimento Ajudar aqueles Que estão na retaguarda Aqueles que tem dificuldades Aqueles que estão sofrendo Aqueles que estão no vício A gente precisa entender Também Que ajudar aquele Que está na retaguarda Não é forçar A gente muitas vezes Quer forçar o outro A progredir na marra Você vai ter que parar de beber Você vai ter que parar de fumar E ao invés de ajudar Não é assim que se ajuda Não é torturando o outro Que você vai ajudar ele A se reerguer Repito A gente tem que aprender A olhar para o próprio umbigo Conforme Jesus coloca Sede severos Convosco Indulgentes Com teu próximo A gente Diz querer ajudar o outro Mas quer ajudar Pela força Não é pela força Se os bons espíritos Fossem exigir Eles vão me deixar Constranger E eu me deixar em depressão Ao invés de me ajudar Então Erguer aquele Que está na retaguarda Não é forçar a pessoa De uma hora para a outra A ser aquilo Que ela ainda não está Em condições de ser Jesus não violentou O santuário íntimo de ninguém Não violenta Então Que você Que está nos ouvindo Que tem aí Alguém Que você está querendo ajudar Que você entenda Que a melhor ajuda Que nós podemos prestar É estar junto É dar apoio É dar uma orientação É dar um ombro amigo Agora Forçar uma pessoa De uma hora para a outra Largar um vício Pode ser fácil Para você Porque você não tem Aquele vício Agora E os seus vícios É fácil largar? E às vezes não percebeu Ainda que tem O que é pior ainda Então vamos ajudar sim Mas sem exigir Sem forçar Sem constranger Sem querer exigir do outro Que ele faça algo Que ele não está preparado Ainda para fazer Um professor Ele não pode dar A cobrar de um aluno Uma matéria Que ele ainda não tem Consciência Que ele não tem conhecimento Ele vai ter que ajudar Aquele aluno A aprender a matéria Para estar apto Para fazer a prova Então vamos ficar atentos Com esse nível De cobrança Exagerado Que nós temos Com o outro Com a desculpa Ainda que verdadeira De que nós queremos ajudar Eu acredito sim A pessoa está querendo ajudar Mas saber ajudar Também é uma arte A gente ajudar o outro É ajudar Entendendo a limitação Do outro Assim como nós Temos que Como Miranda colocou Entender que temos Também muitas limitações Você está ouvindo Momentos com a Joana Estudando o Homem Integral No segundo capítulo Concluindo hoje Ódio e Suicídio Então estamos juntos Eu, Miranda Eduardo Araújo E o Jefferson Ali no socorro Com o técnico É divertido Agora você faz a leitura Eduardo Então vamos lá Estamos chegando Já no finalzinho Desse item Joana vai dizer o seguinte Ora Para alcançar-se qualquer meta E em especial A da paz Torna-se necessário Um planejamento Que deflui da autoconsciência Da consciência ética Da consciência Do conhecimento E do amor Então olha que coisa maravilhosa Vale a pena repetir Esse parágrafo De Joana Para alcançar-se qualquer meta Em especial A da paz Torna-se necessário Um planejamento Que deflui Da autoconsciência Da consciência ética Da consciência Do conhecimento E do amor Então nós temos que ter Um planejamento Nós temos que Buscar Planejar Como nós iremos Alcançar essa paz Sobretudo a paz interior Jesus coloca algo Que nos faz refletir sempre A minha paz vos deixo A minha paz vos dou Mas não a paz do mundo Nós Invariavelmente Estamos buscando sempre A paz do mundo E qual é essa paz do mundo? A paz do mundo Que nós acreditamos Que só vamos tê-la Quando nós tivermos Dinheiro Quando nós tivermos Um bom emprego Saúde Quando nós tivermos Sorte no amor As pessoas querem Querem porque querem Vivem num conto de fadas Que tem que ser feliz Aí o que eu observo Nas pessoas Quem está com alguém Quer ficar sozinho Porque não aguenta mais Ter aquela pessoa ao lado Quem está sozinho Quer ter alguém A gente nunca está satisfeito É raro Você encontrar um casal Que diga Que vive em harmonia Sempre Os casais estão buscando O erro um do outro Criticar um ao outro E aquele que está sozinho Temporariamente Sem um relacionamento Na parte afetiva Se sente Desprestigiado Se sente inferior Então são conflitos E mais conflitos E Joana coloca Que precisamos de ter Um planejamento Para ser feliz Um planejamento Para buscar a paz E isso passa Ela diz Pelo autoconhecimento Nós não nos conhecemos Nós estávamos meditando Esse parágrafo Uma das coisas Imprescindíveis É nos disponibilizar Ao bem É desejar realmente Buscar Conhecer Aprender Entendeu? Mas nesse momento aqui Às vezes Vamos ao centro Vamos ouvir uma boa palestra Vamos fazer Um atendimento fraterno Vamos tomar o passe Algo fluidificado Ouvir a palestra Ah, mas Encontra mil motivos Porque estava chovendo Porque estava calor Porque estava frio Porque fulano não veio Porque não tinha o dinheiro Da passagem Eu conheço pessoas Que caminharam a pé Para chegar ao centro Entendeu? Situações de dizer assim Olha, eu não tenho como chegar Olha, eu também não posso Chegar até aí Para te dar o dinheiro Mas arranja emprestado E no retorno para casa Você vai levar A passagem De quem te emprestou E a criatura Chegar no atendimento fraterno E dizer Eu vim a pé Eu vim a pé Né? Quer dizer Nós temos que ter Essa disponibilidade Se nós estamos Identificando A necessidade De ser feliz Vamos fazer A reflexão Dos valores Que nós estamos Abraçando E nos disponibilizar A buscar A conhecer A nos fortalecer Junto com aqueles Que estão estendendo a mão Porque esse acolhimento Que ela nos convida Né? Dar esse atendimento Aqueles que estão Numa situação de sofrimento E auxiliá-los Reerguendo Jesus ele fez tudo isso Mas ele não fez O caminho do outro Jesus ele não foi Atrás de Madalena Para dizer Olha eu trouxe isso Para você Mas ele esteve lá Disponível Sabendo que aqueles Que procurassem Iriam encontrar Com ele Não é? Então todos aqueles Que foram assistidos Tocados Acolhidos Fortalecidos E libertos Por Jesus Fizeram a parte deles Seguiram ao encontro Do mestre Ele desceu De esferas Esplandecentes Disponibilizou-se Mas a parte do outro Ele não pode fazer Com certeza E mais uma vez Aqui a gente Vale a pena A gente buscar Cada item Desse parágrafo Quando ela fala Da consciência ética Todas as profissões Têm o seu código De ética Todo Aquele que tem Uma profissão Ele busca No código de ética Uma inspiração Para se conduzir Qual é o nosso Código de ética Principal? O evangelho de Jesus Esse é o nosso Código de ética Só que a gente Normalmente Não costuma Consultá-lo Eu acho interessante Que as vezes As pessoas chegam E falam assim Ah, eu estou com um problema Não sei como resolver Aí eu lembro do Do Chico, né Que o Chico Certa vez Conversando com o Emmanuel O Emmanuel disse Para ele assim Chico, quando você Estiver em dúvida Sobre qualquer coisa A fazer Medite antes Do que Jesus faria Isso Aí a pessoa fala Ah, mas aí é complicado Mas Jesus é Jesus Não, ué Mas se você Tem um código de ética Que é o evangelho E não quer usá-lo Aí realmente É uma questão de escolha Jesus fala Não se pode servir a Deus É a mamão A gente tem que escolher De que lado nós estamos Então diante de qualquer situação Consultemos o nosso código de ética Que é O evangelho de Jesus Essa consciência de ética Questão Do livro dos espíritos Onde está escrita A lei de Deus E os espíritos Respondem Na consciência Nós sabemos O que é o certo Isso é um condicionamento Que vem conosco De longas datas Nós vamos encontrar isso No cristianismo nascente Quando Gesiel Que não tinha contato Com Jesus Quando na casa do caminho Assistido e acolhido Por Pedro Identificou-se de imediato Com a mensagem do Cristo Já Saulo Era fiel A Moisés Mas desconhecia A lei divina Do decálogo Na sua vivência Na sua reflexão Na sua meditação E prática Então nós vamos observar Que nós temos As informações E precisamos Estamos dentro De um contexto social Precisamos Da disciplina Da observância E das leis sociais Mas todos nós Temos que ficar vigilantes Porque ainda vivemos Às margens Da lei de Deus Não cumprimos A lei de amor E aí eu estou vendo Aqui o livro Dos espíritos Porque tem as perguntas Seguintes Na 621 É a pergunta Que eu coloquei Kardec Fez aos espíritos Onde está escrita A lei de Deus Eles responderam Simplesmente Na consciência E aí ele complementou A pergunta Na 621 Desde que o homem Traz na consciência A lei de Deus Qual a necessidade Tem de que se lhe revelem Aí os espíritos Respondem Ele a tinha esquecido Quer dizer Nós a esquecemos E desprezamos Deus quis que ela Lhe fosse lembrada Então a importância Que Miranda Tinha dito ali Do estudo Que a gente busca Estudar mais Refletir Porque nós Trazemos Na nossa consciência A lei de Deus Nós sabemos O que é o certo Sabemos O que é o errado Mas as nossas Paixões Os nossos vícios O nosso temperamento Autoritário Nós somos normalmente Pessoas muito autoritárias Que querem impor Ao outro A nossa maneira de ser Faz com que a gente Na hora De consultar Esse código divino Que é o evangelho Que está na nossa consciência A gente acabe Não fazendo Caímos e atropelamos O outro E atropelamos o outro Então Que a gente reflita Sobre isso Não há situação Em que a gente Não possa buscar No evangelho Uma solução Eu brinco muito Que uma vez Conversando com a minha mãe Ela teve um problema Num condomínio Que é karma Você ser síndico É karma E o ser humano É interessante As pessoas criam Os problemas E na hora Que a coisa Até ela sai fora Para deixar o outro Se resolver sozinho Teve um problema Com uma vizinha E aí houve uma briga Os vizinhos Botando aquela Tem que fazer Isso é um absurdo E minha mãe foi lá E caiu naquela E eu falei Não vá Não faça Foi Brigou com a vizinha E tal E depois veio falar comigo É A reunião foi horrível Nós brigamos Ninguém falou nada Só eu que tive que falar Aí eu falei com ela assim Tá vendo É por isso que eu te disse Não vale a pena brigar Era preciso conversar Buscar um entendimento Tem que agir Conforme Jesus ensinou A gente tem que retribuir O mal que nos fazem Com o bem Ela falou assim Ah mas nem tudo Que Jesus falou Tá certo Saída emergencial Quando não nos interessa A gente questiona Até Jesus Tira Jesus do pódio E esse negócio De perdoar 70 vezes 7 vezes Quer dizer Aí a gente Já não quer mais Porque o que ele pede É o que Se uma pessoa Vem com agressividade Se uma pessoa Vem nos maltratar Ou qualquer coisa O que ele diz Ou você silencia Faz uma prece Pelaquela criatura Ou você retribua O mal que está Lhe trazendo com o bem Só que aí Vai mexer Com a nossa própria ética Que a gente tem Uma ética própria Que as pessoas falam assim Não mexe comigo Não pisa no meu calo Então Tem que se decidir Aí vai para o centro espírita Né Toma passe Faz prece Chora Aí vai para a igreja Fica louvando a Jesus E dentro de casa No trabalho Coloca a cara de Biata de semana santa É Como diz nosso Amigo Marco Aurélio Baldanz Não vai adiantar Está enganando a quem? Está enganando A si mesmo Vamos concluir Esse negócio aí Terminando Falta De um parágrafo Hoje a gente termina Eu lembrei do Marco Aurélio A hora das preservadas De ele ontem no estudo Imitando alguém Que não tem hormônio nenhum Você tem que ver a cena Temos que filmar isso Botar no nosso Facebook Olha só Ela conclui dizendo assim O planejamento Precede a ação E desempenha papel fundamental Na vida do homem Somente uma atitude saudável E uma emoção equilibrada Sem vestígios de ódio Desejo de desforço Podem planejar para o bem O êxito A felicidade Então é aquela Disponibilidade ao bem Não é? Se queremos ser felizes Já temos noção de felicidade Nossa responsabilidade é maior É Ela fala da emoção equilibrada Isso é um desafio Para todos nós Eu várias vezes Eu me vejo Desequilibrado Eu falo Meu Deus do céu Eu não aprendo Porque não é fácil A gente Se a gente É Um segundinho De invigilância A gente já cai Numa vibração negativa A gente já fica Com desânimo A gente já se entrega A pensamentos negativos A reclamação É É uma vigilância constante Para espíritos Da nossa condição Ainda muito inferiorizados É É uma luta constante Se manter equilibrado É uma luta constante Manter essa emoção equilibrada Diante das situações Que nós vivemos São muitas pressões Muitos desafios E aí seria fundamental Como o Joana de Andes Coloca sempre Que a gente chorasse mais A oração faz muita falta Na nossa vida Sim Concluímos quase Não é? Mas Então vamos orar mais Vamos buscar Ler mais A leitura Ela é Extremamente terapêutica A boa mensagem A boa mensagem Que tem um celular Que tem acesso A internet Coloca uma mensagem Ouvir a rádio Rio de Janeiro Sim Sim Porque quantos ouvintes Ler para alguém Com certeza Muita paz Até o próximo programa E semana que vem Vamos começar um novo item Mitos Até lá A rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro